E guarda umas perguntinhas bravas aí, que daqui a pouco eu vou abrir o chat. Mas antes disso, mano, quero saber por que o pessoal pega tanto no seu pé sobre o nacional, brother. Toda rima vem contra você. É tipo assim, como atacar o Douglas Jim? Foi roubar! Tem tudo, porque sempre é isso. Cara, eu não sei, não sei. E aí tem um monte de gente que já vai comentar assim, ah, que não sabe que vocês são barcos. Tipo assim, mano, eu nunca tive... E isso é uma parada que eu faço questão de dizer, né? Até porque eles falam muito mais do segundo nacional. Que foi contra o... É, o que teve Marinho e Coel, né? Tipo assim, contra mim foi esse segundo nacional, assim, né? Do primeiro ninguém fala nada. Mas é isso, né, velho? Tipo assim, existe e existia mais ainda naquela época, assim, como uma... Era diferente o apego que as pessoas tinham, sabe? A forma que as pessoas tinham de enxergar o próprio ídolo, assim, era diferente, assim. Eu acho que existia um afã, assim, tipo, tão grande na época que isso foi repercutindo. Não necessariamente as pessoas que falam sobre isso... Tem gente que nem nunca viu a batalha, mano. E só... Só... É, esses dias eu fui dar uma oficina numa escola, no Carmelita. Alô, pessoal do Carmelita. Salve aí pra vocês aí, ó. E aí, velho, era uma oficina, assim, os moleques ficavam... Eu ia contando a história do freestyle e fazendo umas rimas e tal. E aí tem um menino que ele ficou ouvindo, assim, um tempão. Aí ele foi e virou pra mim e falou assim, Deixa eu te perguntar um negócio. Você que é o cara que eles falam que roubou o Nacional do Marinho? A casa da Rima não tá vindo, né? É. Aí eu fui e falei assim... Falei assim, não, é eu mesmo e tal. Aí foi e falou, ah, então eu te conheço. Entendeu? Aí eu fiquei, tipo... Tá replicando, replicando, replicando. É, mano. É, tipo assim... É igual o time de futebol, né, velho? Eu levo freestyle, assim. Inclusive, eu parei de... Eu perdi a minha vontade de fazer freestyle mesmo, assim, de continuar. Quando eu vi que as pessoas brigavam muito pela internet. E elas lançavam umas paradas muito... Pesadas, né? É, muito paia, mano. Em relação ao ser humano. Por causa de um game que, tipo... Mano, tava vencido, tá ligado, velho? A gente tava feliz com o que tava acontecendo. Eu não sei qual que é o sentimento dos meninos. Né? Do Marinho e do Coel. Em relação a essa parada ainda hoje. É, eu me orgulho muito de ter, tipo assim... Muito mais do que ganhado qualquer título. De ter continuado e feito acontecer a cultura pros meus, tá ligado? Pra galera que tava ali na rua de Belo Horizonte assistindo. É... Mas, em hipótese alguma, mano. Eu que venho de quebrada, tá ligado? Eu que venho de quebrada, onde, tipo assim, é regra máxima, mano. Você não vai tirar de quem tá no corre, mano. Tá ligado? Jamais eu ia entrar na bala dessa... A galera fala mais de zoeira mesmo. É, tipo assim, como atacava você e tem dois. É, é, é. Fala que foi roubado, né? Nem há, tipo assim... Na cabeça do MC, nem deve achar que foi. Mas da forma... É, você ganha o amor de quem tava a favor dessa... Dessa coisa. E fica fácil, né, mano? Então. Até porque se tentar atacar de outro modo, aí eu queria... O pai tem rima, né? Aí vira outro doutor do Lira. Esquece, né?